Música Campanário, ficamos sem luz. Segundo a planta, tem um painel de emergência no porão, logo depois de uma antiga ala de segurança máxima. Música Campanário, entreguei os dados do laboratório, o que deu para pegar antes de ficar sem energia. Dá uma olhada e depois me diz se tem algo útil neles. Vamos investigar o possível e avisamos se algo aparecer. Música 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 Fantasma não existe, mas eu tenho medo de fantasma sim. Pena que você foi só. Fantasmas de prisioneiros são os piores. Valeu, era isso que eu precisava ouvir. Isso vai ser. Fantasma não existe, mas não existe. Por ali não dá. A torre tá com a luz acesa. Acho que a Liga não curte cheiro. A torre tá com a luz acesa. Fale a luz acesa. A torre tá com a luz acesa. E não está muito feliz em me ver. Bom, estamos no caminho certo. Deve ter um jeito de subir na torre. Parece que os cabos de força vão até a torre. O elevador. Considerando o tempo em que a Arkham está de pé, é um lugar bem sólido. Vamos lá. 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 Vamos lá.